Oi pessoal, tudo bem com vocês? Receitinha de hoje gente vai ser carne de porco, eu tenho aqui pernil de porco, então tá temperadinho, foi dois pedaços de pernil que a gente comprou, eu temperei ele, deixei a noite toda no tempero e agora vou colocar aqui nessa panela, vamos levar o fogo e vou fazer essa carne aqui na panela, não vai ser panela de pressão não, vai ser uma panela aberta normal e eu vou colocar ela sem óleo, depois se eu ver que ela não vai soltar muito óleo, porque o pernil não tá muito gordo, eu posso adicionar um pouquinho aqui, tá? Então pessoal, já coloquei a panela para esquentar, agora vou colocar a carne gente, agora eu vou deixar ela dar uma refogada, ela vai soltar também bastante líquido e depois a gente vai pingando água quando secar, até ficar molinha a carne nessa pernilha que tem aqui. Então aí, só vou deixar ela refogar, vou pegar uma tampa. A carne já está assim gente, ó, fervendo, soltando o líquido que eu tampei, quando a gente tampa, daí abafa né, daí ela solta um suco que tem na carne e vai cozinhando né. Olha como ela já está ficando, eu vou virando e assim que ela der uma refogada aqui, der uma fritadinha, daí eu começo a pingar a água nela, até ela ficar molinha. Eu vou fazendo esse processo de secando, pingando água até ficar molinha. Vamos tampar novamente. Vamos tampar novamente. Eu vou fazer essa fritadinha. Já vai começar a dar uma fritadinha. Agora a gente vai deixar ele dar uma fritadinha, tá? Vamos deixar ele dar uma fritadinha, vê que solta um pouco da verdura aqui também. Depois a gente vai acrescentando água, depois sai ele secar mais. O fogo está alto né, né, do alto. Panela de feijão ali ó, tá cozinhando. Gente, eu cozinhando feijão ali, assim tá fazendo barulho ele também. Gente, já tá fritando a carne, ó. Dá uma fritada aqui, tá estourando. Aí eu vou dar uma fritadinha pra colocar água. A gente vai dar bastante cuidado na encerrada aqui, gente. Vou mostrar bem de pertinho. Ó, como ela já está dando uma fritadinha. Agora, gente, aqui eu vou pingar a água. Porque pinga não é água assim, de meio copo, sabe? Vai colocando um pouquinho, tampa, deixa ela dar uma cozinhada, fritar de novo. Aí é assim que vou fazendo a minha carne de porco. Ó, gente, aqui tem um pouco de água. Colocar mais ou menos meio copo de água por enquanto. Daí a gente tampa, deixa ela ferver ali e secar. Mexe depois que secar e coloca mais um pouquinho de água. Pessoal, a carne já secou de novo. Já deu aquela fritada, ó. Gente, quanto mais você faz isso aqui, ó. Coloca a água, tampa e dá essa fritadinha, vai soltando o óleo. Vou mostrar aqui pra vocês. Quanto de óleo eu já solto a carne. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Gente, é o tanto de óleo que soltou, ó. Nem precisa colocar gordura na panela pra fazer carne de porco. Olha, já está fritando. Vou dar mais uma mexidinha e pingar água de novo. Agora eu vou pingar água de novo. Mais meio copo de água. Aí tampa, deixa ferver e fritar. Quando ela estiver fritando, a gente mexe. Pessoal, vamos olhar a carne. Ela já deu uma secada aqui, ó. Já está fritando. Então aqui, ó. Faz o teste na pelinha aqui. Já está molinha, ó. Já está fritando. Não precisa adicionar nem um pouquinho de óleo, tá, ó. O próprio óleo da carne é o suficiente pra fritar ela. Aí tem uns pedaços com osso aqui, ó. Por isso que é bom ir pingando água pra dar tempo de cozinhar essa carne que está com esse osso. Gente, é a terceira vez que eu vou pingar água aqui, tá. A carne já está mole. A gente vai dar uma fritada. Na verdade, eu usei aqui um copo de água até agora pra cozinhar essa carne. Aí eu vou pingar mais meio copo de água aqui. Pingar. Vou colocar. Pra dar tempo de cozinhar mais essa carne desse osso grande aqui, ó. Tem dois pedaços de osso. Vou colocar mais meio copo de água. E prova o sal, né, gente. Se estiver faltando sal. Adiciona sal aqui antes dela terminar de cozinhar. Olha pessoal. Como ficou a carne. Já está descolando aqui, ó. do osso. Ficou bem cozidinha. Ó. Tá bem molinha a pele. A carne, ó. Tá bem mole. Eu fiz aqui esse processo, gente, de colocando água quatro vezes, tá. Coloquei meio copo de água, tampei, deixei cozinhar, deixei fritar. Quando ela começou a fritar, eu coloquei mais meio copo de água e fiz esse processo por quatro vezes. E a carne está assim, ó. Bem molinha. Ó. No pontinho de comer. Tá. Mas aí, quando a pessoa for fazer no fogão a lenha, tem que cuidar. Porque o fogão a lenha, de repente, pode cozinhar ela até mais rápido, né. A minha aqui no fogão a gás, eu fiz esse processo na boca maior. A última eu deixei no fogo baixo, mas as primeiras eu deixei no fogo alto. E aí, ó. Cozinhou. Tá. Ficou assim. Espero que tenham gostado da dica aí, ó. De como cozinhar a carne. Pernil de porco na panela. Fica uma delícia. Então, é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Fique com Deus. Tchau. Olha aqui. Que pedaço mais bonito. Dá para comer com arrozinho, feijão, uma farinhazinha. Tudo de bom. Ó, gente. A molinha. Então, é isso. Tchau. Fique com água com arrozinho. Tchau, tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?